É, rapaziada, mais um react hoje. Será que vamos ser campeão hoje? Quer dizer, amanhã, né? É, não tem como. Tá uma confusão, né? Mas eu acho que não vai ser, né? Mas vamos esperar, né? Mas a vitória vai vir, né, Pepe? Deus quiser, né? Palmeiras joga fora. Palmeiras tem uma campanha muito boa fora de casa, né? Vamos ver se a gente consegue manter. O importante é vencer, não pensar no resto do campeonato. É vencer e pontuar. Então, pra finalizar, hoje eu falei 1x0, Murilo. 3x1 Palmeiras hoje. Vamos ver. E o Menorzinho tá ali. Vou dar o palpite pra ele. 3x0. 3 gols do Rony, ele falou hoje. Ixi, aí você fica caralho, pô. Vamos ver então, hein? Nossa, eu faço esse erro, ele mesmo. Tem que dar cartão pra esse futebol. É, pô, mano. Caralho! Nossa, é a explosão. Essa também é essa expulsão mesmo, mano. Caralho, esse cara, o amor. É, é o Rony, mano. Caralho, que demora pra pensar no nosso simples, pô. Ele é como o Rony, essa bola. Mas a bola dele é brutal. Não, mas é fácil, né? O Gabriel, o menino faz o gol todo do treino, não te falo. Ah, Murilo, Murilo. Mas não era choque, meu não. Nossa, filha da puta de ser a Rafaela, velho. Ah, caralho, mano. Pô, não pode deixar o espaço que o cara bateu. Mas tá de sacada, cara, mas eu não vou desse. Pô, mano, eu lasco. Não tenho nem o que falar, cara. Não tenho nem o que falar, pô. O cara não acerta um chute mais desse, cara. Não pode deixar esse espaço que o cara bateu. Sim, eu também concordo, mas um chute desse aí, não tem nem o que fazer, mano. Mano, com o Palmeiras, os caras... Olha, mano, que paulada, filho. Pode tomar no ponto lá, no ano. Não tem que calar, mano. Olha que... Mano, que golaço. Você leva no teu cara, levou a bola. Olha isso, é onde que ela chutou, mano. Não consegue jogar uma, cara. Muda o negócio, porra. Pararam, hein, mano. Puta que pariu, pô. Valeu, senhor. Os zagueiros não conseguem jogar assim, você tá aqui. O que foi? Ué. Foi no pute cadávera, cara. Não dá, mano. Não tem que estar fazendo nenhum. Vem aí, se... Se estão falando alguma coisa disso. Subiu o jogo a tudo, mano, falou. Cadê a live? Aí caiu, hein? Mano, a Twitch derrubou, mano. O próprio... Olha lá, a Twitch tirou o conteúdo, mano. Oxe, e aí? Tipo, alguém engano. Vai Twitch, né? Foi tipo algum... Tipo, na furacão TV não caiu, o cara falou. Você pode mandar qualquer valor. Você também está concorrendo ali. Pô, vem ali, o Henry que entrou. O que já? Henry que menino, Ju. Caralho, eu gostei do português. Caralho, moleque. Agora eu quero ver, moleque. Quero ver se esse moleque é responsável, porra. Mas quem que ele tirou, mano? Tirou, 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 tirou. Só segurou o tempo da lenta, velho. Pode que ele pôr esse escravo. Pênalti, porra. Não sei não. Que isso, batata? Olha lá. Pênalti, porra. Caiu por trás, mano. Você é louco? Já levantou? É, mano. Você fica melhor. Ele só pega o pé do Henry. Olha lá, só o pé. Tocou na bola. O Henry está atropelando. Você fica indo a pênalti? Mano, você está louco? Você vai pegar o último. Caralho, mano. Não dá, porra. Esse carro é maluco. Às vezes solta o parafuso dele, mano. É, meu. Você não vai ficar com dois lugares, mano. Essa parte de ti. Olha a roboa da bola do Henry que tocou para o outro. Ah, mano. Boa! Boa! Quem foi? Foi o Henry. Será que foi? Foi o Henry. Foi um pouco de cada um. Foi o Henry. Foi o Henry que roubou a bola, pô. Ele roubou, mas os caras... Não, não. Todo mundo foi comemorar com ele, pô. O moleque é foda, cara. Talvez... 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 O moleque é zica demais, pô. Não tem jeito. Não, não foi nada. O Henry não fez nada. Olha lá. Será que ele puxou o pé do cara, mano? Eu acho que foi falta agora. Não, 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 não. Não foi nada, não, não. Não foi nada. Não foi nada. Pegou? Não ouvi nada. Talvez... Eu acho que foi o Henry. Será que foi o Henry? Não, foi o Skark. O Skarko, foi o Skarko. É FUTMAX! É FUTMAX! Mas eu não tô, mano. Tá dizendo que eu não tô. Ainda tem milhões de no carro. Aí ele tá pegando, né? Não, é, é. Ele chegando agora pro Palmeiras. Fona colocada pra... Ah, sim! GOOOOOOOL! É moleque, pô! É doido, pô! É doido, pô! O moleque é foda, pô! O Henry vem aí e o bicho vai pegar. O Henry vem aí e o bicho vai pegar. Mas esse moleque não tem jeito, pô! O moleque é a reencarnação do Pelé, cara! Tá maluco, pô! Tá atrasadão, sua ponte aí. Mas, puta, que pariu, mas... Tá atrasadão, sua ponte aí. Tá parado com o bagulho, mano? Tá passando já, mano? Ah, Gabriel! Caralho, moleque! Porra, fica inventando, joga simples, velho! Vai em casa aí, pô! Vai em casa aí, pô! Vai em casa aí, pô! O Abel tá tão feliz! Ih, o Abel, o quê? O Abel? Ele não quer! Ele não quer! Ele não quer! Já parece que ele não quer! Fala pra ele, eu vou te trazer o Neymar! Ele não quer! Ele não quer! Ele não quer! Ele não quer, pô! Ele não quer! Ele não quer! Ele não quer conversar com o Amor de Esbite, né? Ele não quer, pô! Mas, ele, logo, quando você chegou... Eu chego pra ele e falo assim, ó, cê tem um... Eu vou te dar um BIM e dá, mas eu não quero! É, assim... Fala colocada pra área! Fala, toca e... GOOOOOO! Caralho! Caralho! Tô, porra! Caralho! Caralho! Porra! 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 Respeita a humanidade mesmo! Porra! Respeita, caralho! Palmeiras, porra! Os 30 burcos! Respeitar, caralho! Ah, e pula o Palmeiras! Pula o Palmeiras! Pula o Palmeiras! Agora aproveitando, vai ter um jogador amado! Ah, tomar no cu! Ah, Atlético, seu time frio é da... Pula! Pula! É, rapaziada, final de jogo... 3x1 Palmeiras... Primeiro tempo foi daquele jeito, né? Começamos perdendo, mas aí veio o garoto Hendrik... E resolveu tudo, né, Pepe? Moleque, é embaçado, mano! Moleque entrou, mudou o jogo! Mano, o jogo no primeiro tempo foi difícil Aquele jogo mais nervoso O Atlético fez um puta de um golaço O cara acertou um puta chute E o moleque resolveu, o moleque tá pedindo passagem Agora é entre que... E companhia, né? Cadê a cara daquele velho filho? É isso aí, rapaziada Deixa o like, ativa os filhos, se inscreve no canal E é nóis, hein? Mentira, eu falei 3x1 Eu falei 3x1 Trincou, velho Mano, essa porra é furacão TV Mano, não é, que é pirata isso aí Por que fez gol?